Este talvez tenha sido um dos filmes mais falados, principalmente como um filme de forma muito estranha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Pobres Criaturas, que foi bastante polêmico aí no Oscar, desde quando ele teve sua estreia. Fala, Vozoca! Eu sou o Erson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai comentar o filme Pobres Criaturas, que eu finalmente assisti e ele já está disponível aí na Star Plus, para você que não assistiu ainda e quer ver o filme e não teve oportunidade. Pobres Criaturas recebeu nada mais nada menos do que 11 indicações ao Oscar, inclusive cada uma dessas indicações foram merecidíssimas. Aí para você que quer assistir o filme, não se preocupe, eu não vou dar spoilers sobre o filme em si. Vou só falar algumas coisas, principalmente os aspectos que mais me chamaram a atenção e que fizeram eu me apegar e gostar tanto do filme. Apesar dele ter recebido aí 11 indicações, ele acabou levando apenas 4 indicações. Nas indicações ele recebeu aí algumas indicações, como por exemplo, melhor filme, melhor atriz, e ele acabou levando a melhor atriz, garantindo mais um Oscar para Emma Stone, essa atriz fantástica que merecia e foi aí super premiada. Também recebeu os Oscars de melhor cabelo e maquiagem, melhor direção de arte e o Oscar também de melhor figurino. Não esperava menos do que isso para Pobres Criaturas. Inclusive na hora da premiação ele engatou aí dois Oscars seguidos e a gente já começou a acender aí os ânimos. Opa, será aí que Pobres Criaturas vai ser uma das grandes revelações? Mas já estava meio que óbvio aí que todo mundo esperava que Oppenheimer levaria melhor filme, apesar de que a minha torcida era de fato para Pobres Criaturas ou Anatomia de uma Queda. Inclusive se vocês quiserem eu posso trazer vídeos aí sobre Anatomia de uma Queda também aqui para o canal. O filme ele traz grandes nomes aí para o seu elenco, como a Emma Stone, o Mark Ruffalo, que também é um grande ator e está aí. E o elenco ele funciona de uma sinergia aí muito magnífica e extrema durante todo o filme. Esse é um filme que ele foi de certa forma e não tem como a gente não comparar, por exemplo, a Frankenstein. Porque a gente acompanha meio que um experimento de um doutor, que é o Dr. God, onde ele realiza um experimento com uma moça e a gente acaba descobrindo toda a bizarrice somente depois. É uma coisa que deixa assim um lapso na gente quando você descobre a origem desse experimento. Porque a gente percebe que é uma mulher já adulta formada com o cérebro de uma, como se fosse de uma criança. E aí a gente já começa a acompanhar todo o processo de descoberta dessa personagem principal em relação a todo o enredo. Quando eu falo de descoberta, são todas as descobertas mesmo. A gente vê meio que ela aprendendo a falar, aprendendo a escrever, a se comunicar, usar as palavras, comer. O comportamento dela é um comportamento bem estranho, porque é um comportamento de fato de uma criança jogar comida, cuspir a comida da boca. E aí a gente começa a achar, talvez no início você vai ficar assim, será que esse filme é somente sobre isso? E ao longo das horas que vão passando aí no filme, porque é um filme de 2 horas e 20 minutos, se eu não me engano, é um filme que você fica muito instigado a conhecer, a entender e a assistir para que você consiga ver tudo o que aconteceu. O melhor de tudo são algumas coisas inesperadas que acontecem aí durante o filme, que faz você ficar tipo um pouco chocado. E o filme ele consegue te levar para um lugar onde você não acha que você vai chegar, que é o mais interessante de tudo. Uma coisa que eu não gostei muito do filme é que no início ele começa em preto e branco, e aí eu detesto filmes que são em preto e branco, porque eu me sinto assim nas épocas lá atrás. Mas como ele é um filme que ele trata sobre a descoberta, é primordial que ele inicie em preto e branco, porque depois ele passa a ser um filme totalmente colorido. E aí, a partir do momento que ele se torna um filme colorido, tudo se encaixa perfeitamente com a proposta e com a narrativa que o filme ele vem tratando. Então, assim, por se tratar de um filme que trata de um experimento, processo de descoberta, é um processo que vai aí por etapas, ele se encaixou muito bem, e eu achei fantástico a forma que eles abordaram e fizeram tudo desse jeito. Uma das grandes polêmicas do filme são as cenas de sexo. Assim, não são cenas de sexo explícito, uma coisa assim banal, como algumas pessoas elas estavam espalhando por aí. A Emma Stone, inclusive, ela se pronunciou com relação a essas cenas de sexo, porque ela falou que as cenas de sexo que estão aí no filme, elas são cenas realmente necessárias. E quando você corta para o contexto da descoberta, em que a gente tem uma personagem principal que ela vai, de fato, se descobrindo, a gente vê meio que um processo meio acelerado para ela, em que ela vai a cada dia evoluindo cada vez mais, tudo de uma forma muito mais acelerada. A gente vê o processo ali de descoberta dela da perspectiva da própria personagem, a gente vê a descoberta dela do próprio corpo, em que a gente vê ela se tocando quando ela descobre a genitália dela. E aí tem outros processos de descoberta, que é o processo de descoberta quando ela vai viajar, que ela começa a conhecer outras coisas, ela começa a conhecer outras pessoas, ela começa a usar outras palavras. O jeito dela falar é muito engraçado, inclusive. Então, assim, as cenas, elas se encaixam perfeitamente bem para a personagem, porque a personagem está num processo de descoberta. E aí a gente vê depois, em outros aspectos, outros contextos, outros cenários, em que a personagem principal está inserida, e que faz totalmente o sentido, porque para ela é tudo aquilo muito novo, e aí ela gosta do que ela está fazendo, então ela quer aquele processo de repetição, ao ponto de cansar até alguns personagens. E a Amstone, ela ganhou o Oscar, que era impossível quase assim que ela não ganhasse. É claro que a gente tinha outros grandes nomes concorrendo junto com ela, mas ela faz tudo, assim, muito perfeitamente bem. Ela está muito impecável. As caras e bocas que ela faz, o processo que você vê, que eu acredito que tenha sido muito difícil para ela, de realizar algumas cenas, você percebe que ela está totalmente ali, entregue ao personagem principal, a personagem principal, que no caso é a personagem Bela, que ela dá vida, que é o grande experimento aí. O filme, ele traz para a gente uma estranheza muito única, e que no início você acaba pensando um pouco sobre. Será que esse filme é isso tudo mesmo? Será que esse filme é realmente interessante? Pode ser que você não goste, é um direito seu. Mas eu já tinha na minha cabeça que eu iria gostar muito desse filme, só que eu acabei me surpreendendo muito mais, porque eu gostei muito além do que eu, de fato, já esperava. Porque o filme, ele traz para a gente a perspectiva ali do Frankenstein, mas de uma forma mais bem elaborada do que propriamente o filme aí do Frankenstein, ou tudo que você conhece sobre o Frankenstein. O Frankenstein, ele é uma grande figura aí para a gente, quando se trata da questão do experimento, de uma questão de modificação. Existe aí no filme também, várias outras criaturas e personagens, que são aí, de certa forma, modificados. A gente vê que a relação da sua criatura com o seu criador é uma coisa que incomoda até um certo ponto, e que aí, a partir do momento em que você entende, de fato, o papel ali do criador para a criatura, você começa a ver que é tudo parte de um plano, tudo parte de uma grande relação, de uma grande conexão que eles dois têm. Se você não assistiu ainda, Pobres Criaturas, ou se você assistiu, eu convido você a deixar o seu comentário aqui. E você que não assistiu, eu peço que você deixe uma chance aí para o filme. É um filme que você não vai ver, assim, as horas passarem, porque acontece muita coisa. Existem ali grandes elementos surpresas. O filme, ele gira, 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 e depois ele retorna para dar o grande final de uma situação em que a gente não esperava. Ele, principalmente, traz para a gente e consegue encerrar e fechar todas as pontas soltas que ele acaba trazendo para a gente durante toda a história. Então, eu acredito que você vai gostar muito quando você assistir, e eu espero que você entenda qual a proposta, de fato, aí para o filme, que é uma grande sacada. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, eu posso comentar os outros filmes que foram indicados aí ao Oscar, ou se você tem alguma indicação de algum filme para eu assistir, trazer para cá. Ou sério, sei lá. Pode deixar aqui nos comentários. Aproveite e inscreva-se aqui no canal. Agradeço demais. Se você puder, deixar o seu joinha aqui no vídeo. Ajuda muito o canal a crescer. Se você quiser enviar, compartilhar o vídeo aí com seus amigos e colegas também. Muito, muito obrigado. Então, é isso. Muito obrigado a você que me acompanha. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Espero que você fique. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.